Se a nossa vida entregarmos a Jesus, mal nenhum devemos nos temer. Nunca pereceu quem a Jesus se entregou, de sincero coração. Celestial o amor provou, quem sentiu de Deus perdão. Juntos caminhemos, firmes e constantes, rumo a Celestial, Sião. Se a nossa vida entregarmos a Jesus, tudo poderemos suportar. Nem confiemos, esperemos pela fé, pois bem perto Ele está. Pelo Seu imenso amor, ao fiel ajudará. Se nas nossas provas, nós o invocarmos, a vitória nos dará. Nossa vida já pertence ao Senhor Jesus, proclamemos todos deliço. Oh, irmãos, devemos caminhar em Seu temor, pois Seu sangue nos lavou. Glória ao nosso Redentor, que do mal nos libertou. Sobre a cruz foi morto, mas voltou a vida, do sepulcro triunfou. Glória ao nosso Redentor, que do mal nos libertou. Sobre a cruz foi morto, mas voltou a vida, do sepulcro triunfou. Sobre a cruz foi morto, mas voltou a vida, do sepulcro triunfou. Sobre a cruz foi morto, mas voltou a vida, do sepulcro triunfou. Ao que Ele nos disser, obedeçamos com amor, sem jamais esmorecer Cristo nos dará da sua plenitude, com a fé nos cingirá e em nós derramará O Espírito, o poder e a virtude valoroso nos fará Ó amados, aceitemos do Senhor a correção, pois corrija quem quer bem Os seus santos mandamentos leves para nós serão, seus conselhos nos convêm Cristo nos dará da sua plenitude, com a fé nos cingirá e em nós derramará Do Espírito, o poder e a virtude valorosos nos fará Pelo Espírito da Graça, poderemos compreender toda obra de amor Saberemos, ó eleitos, como o nosso Deus temer, ó sirvamos ao Senhor Cristo nos dará da sua plenitude, com a fé nos cingirá e em nós derramará Do Espírito, o poder e a virtude valorosos nos fará Cristo nos dará da sua plenitude, com a fé nos cingirá e em nós derramará Do Espírito, o poder e a virtude valorosos nos fará Vamos, ó irmãos, marchar sempre avante para o céu Confiante nas pisadas de Jesus Pois à frente Ele está e por nós combaterá Desfará as trevas com a sua luz Com Jesus, com Jesus marchemos a eterna oceão Bem cingidos de justiça e retidão Pois à frente Ele está e ao céu nos levará Onde iremos receber o galardão Cristo nos conduz a Deus, com a sua forte mão Valorosos caminhemos nessa luz Pois à frente Ele está e ao céu nos levará Pois à frente Ele está e aos nossos passos guiará E ao céu nos levará Onde iremos receber o galardão Sempre unidos, ó irmãos, em amor e comunhão Prossigamos nas pisadas de Jesus Pois à frente Ele está e aos nossos passos guiará Pois à frente Ele está e à vitória nos dará Se andarmos, ó irmão, em sua luz Com Jesus, com Jesus, com Jesus Com Jesus marchemos a eterna oceão Bem cingidos de justiça e retidão Pois à frente Ele está e ao céu nos levará Onde iremos receber o galardão Com Jesus Com Jesus marchemos a eterna oceão Com Jesus marchemos a eterna oceão Bem cingidos de justiça e retidão Pois à frente Ele está e aos nossos passos guiará E ao céu nos levará Onde iremos receber o galardão Com Jesus marchemos a eterna oceão Bem cingidos de justiça e retidão Pois à frente Ele está e aos nossos passos guiará E ao céu nos levará Onde iremos receber o galardão 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 E a ter-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-l Servo inútil, servo imperfeito Vivo ansioso para ser aceito Pode limpar-me, justificar-me Se tu o quiseres, nada impedirá Sou breve e inútil neste caminho Sem teu cuidado Que farei sozinho Este teu filho roga auxílio Ouve meu pedido Com paixão do Senhor Se tu o quiseres, nada impedirá Senhor, tu és a minha esperança Seguitei de todo o meu coração Em ti está minha confiança De receber no céu o galardão Ao céu desejo ir Contigo, ó Senhor Ali irei fluir Os bens eternos, ó bom Salvador Senhor, tu és a minha fortaleza E és também o meu potente Salvador Tu removeste a minha incerteza A vida e fé me deste, ó Redentor Ao céu desejo ir Contigo, ó Senhor Ali irei fluir Os bens eternos, ó bom Salvador Agora tenho tua alegria Viva esperança, paz, vigor, amor e luz Tu és meu guarda e também meu guia És tudo para mim, ó bom Jesus Ao céu desejo ir Contigo, ó Senhor Ali irei fluir Os bens eternos, ó bom Salvador O céu desejo ir Esperança e fé sustentem Nossa vida no Senhor Na firmeza e santidade Esses dons que vêm dos céus Levarão ao Criador Os que andarem na divina caridade A caridade é a perfeição Que permanece eternamente O fiel a Deus Quem se apossuir receberá Galardão excelente Se falarmos, ó irmãos, a linguagem celestiais E a dos homens E a dos homens em verdade Isso não nos levará A cidade eternamente A cidade eternamente Se em nós não estiver a caridade A caridade é a perfeição Que permanece eternamente Que permanece eternamente O fiel a Deus Quem se apossuir Receberá Galardão excelente Caridade Para os santos do Senhor É virtude sem igual A excelente caridade E vestidos desse bem Venceremos todo o mal E veremos Deus O Pai da eternidade A caridade é a perfeição Que permanece eternamente O fiel a Deus Quem se apossuir Quem se apossuir receberá Galardão excelente Ali é a sua vida Eu não sei Que permanece eternamente O que você não vai Jesus Cristo, Santo Cordeiro, reconciliou-nos com nosso Deus. Vertendo sangue sobre o madeiro, nos preparou a glória dos céus. Pelo seu sangue certos estamos, e nossas faltas a Deus pagou. Com reverência, nós exaltamos a Jesus Cristo, que nos livrou. Cristo foi morto e sepultado, mas triunfante ressuscitou. Fomos por Ele justificados, na obra que na cruz consumou. Pelo seu sangue certos estamos, e nossas faltas a Deus pagou. Com reverência, nós exaltamos a Jesus Cristo, que nos livrou. A Jesus Cristo, sempre louvemos. Pois deste mundo nos separou. Toda a glória de tribo temos. Pelo seu sangue certos estamos, e nossas faltas a Deus pagou. Com reverência, nós exaltamos a Jesus Cristo, que nos livrou. Amém. 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 onipotente bendito redentor glória glória ao verbo santo ao autor da fé potente vida eterna crente em Jesus o Salvador ó justo e potente sim no céu nos foi mandado em forma de um servo ao pai obedeceu humilhou humilhou-se até a morte foi por Deus ressuscitado Jesus por nós amado vida e paz nos concedeu ceder aqui no mundo de labor em labor Jesus é nossa glória é firme fortaleza é nosso salvador só só por ele nós vencemos ele alcançou vitória cantemos sempre glória ao divino re de... ... Legenda Adriana Zanotto